Na administração lá com a Andréia, com a Vanessa, com a Manuela Eu trabalho com elas, eu trabalho na verdade pra elas Paulão é? Vou com a Manuela Vasco e Cruzeiro? Ah, botou o cara pra marcar ele, tem que ser mesmo Você tá onde não? Eu tô vendo o Vasco Todo mundo botou Todo mundo botou Esse jogo é? Isso aqui é um treco Isso aí, esse jogo é um treco